Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é dia de favoritos do mês aqui no canal Gente, sério, eu amo gravar favoritos Eu acho que um dos meus vídeos preferidos de gravar é favoritos do mês E eu tipo, já penso o mês inteiro Tipo, nossa não, esse produto é favorito Esse produto eu tô amando usar Vou falar muito de filme porque eu estou o que? De férias Está muito legal o vídeo, continue assistindo até o final Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Porque aí você sempre sabe quando tem vídeo novos Mas às vezes o YouTube não avisa Então não esquece de ativar o sininho da notificação Porque você sempre sabe realmente quando tem vídeo novo aqui no canal Vou começar então com os produtos de beleza Como sempre Esse mês, né, a gente tá aí no inverno E eu estou usando muito produto hidratante Esse produto aqui eu comecei a usar da metade do mês pra cá E eu tô gostando bastante de aplicar Inclusive não apliquei hoje, inclusive preciso aplicar agora A loção hidratante purificante da The Beauty Box Eu não sou uma pessoa que sou muito ligada a hidratante, sabe? Mas é porque eu tenho preguiça mesmo, sabe? Cara de pau de preguiça E aí agora eu tenho deixado ele bem assim na minha bancada do banheiro Pra poder usar porque eu tô sentindo minha pele muito, muito ressecada nesse inverno Eu não usei ele a ponto de suar Mas eu não sinto que ele gruda Não sei se quando você sua ele fica não tão bom, né? Dá aquela melada Eu não gosto de hidratante que seja assim Mas por enquanto eu acho que eu não suei e passei ele E tudo bem, sabe? Tá sendo ótimo pra mim Então eu gosto muito do cheirinho dele É um cheiro assim, refrescante E não enjoa ao longo do dia, sabe? Ele não fica na sua pele mega com aquele cheiro durante o dia inteiro A segunda coisa de favoritos é de pele também Que eu sei que vocês adoram coisa de pele E eu também É esse hidratante Na verdade não é um hidratante É esse esfoliante aqui da Nuxe Ele é o Gelé Esfoliante Dolce A Nuxe é uma marca que eu adoro de produtos de pele, sabe? Ela normalmente tem uns produtos de pele que são maravilhosos E ele é muito cheiroso, gente Ele tem cheiro de rosa Porque ele é feito de rosa Que é muito gostoso Ele é um gelzinho, tá vendo? Olha como ele é Ele tem várias... Vários negocinhos assim Pra esfoliar mesmo o rosto E aí o que eu gosto de fazer? Eu deixo esse produtinho no banho E aí pelo menos assim umas duas vezes por semana Eu vou lá, passo na mão E esfrego no rosto durante o banho Fica ótimo Eu sinto que dá aquela limpeza, sabe? Você sente a pele mais leve Mais um produtinho de pele Que fica aí entre pele e maquiagem É essa água micelar aqui da L'Oreal Ela é uma solução de limpeza 5 em 1 E aí ela limpa, demaquila, purifica, suaviza Enfim Ela é realmente uma aguinha, gente Ela é uma água E assim Eu tenho alguns pontos positivos Pra ela estar no meu favorito Mas eu tenho alguns pontos negativos Que eu preciso falar pra vocês Os pontos positivos dela É que é uma aguinha Que tipo, você não acredita Que aquilo dali vai fazer milagre Mas é ótima Uma das coisas que eu mais gosto dela É como minha pele fica depois que eu aplico Ela fica com uma sensação na pele Como se eu tivesse limpado realmente a minha pele Sabe? A minha pele fica fresca Fica com uma aparência assim bonita E eu acho que tá sendo dessa água micelar Eu acho que ela realmente limpa Demaquilante realmente ela não tira Completamente maquiagem A prova d'água Mas se você também usa maquiagem assim levinha Eu acho que é um custo-benefício muito bom É uma água micelar mais barata Que eu encontrei na farmácia O único ruim é que eu realmente comecei a usar ela Mais ou menos aí no dia 10 pra cá E ela já tá na metade E eu acho que não seja nem porque ela não rende É porque ela é muito líquida Então quando você vai colocar ela no algodão Derrama muito, sabe? Eu já várias vezes desperdicei a água Porque ela é realmente um produto muito líquido Uma água, literalmente Agora passando pra maquiagem Eu só tenho dois itens de maquiagem Pra falar pra vocês de novos Repetir vários produtos de maquiagem Então acho que não vale a pena ficar repetindo aqui Os favoritos passados Se você ainda não viu os favoritos passados Eu vou deixar alguns aqui nos créditos E tem também uma playlist aqui no canal Que você pode acompanhar todos os favoritos Mas de favoritos nesse mês Eu amei essa máscara aqui da Maybelline Na verdade eu já tava amando ela há muito tempo Mas por causa desse problema meu Que eu já falei pra... Eu sempre falo, né? Favoritos no meu problema dos cílios Eu não posso usar todas as máscaras de cílios Porque algumas têm me dado alergia E aí eu tava achando que era essa máscara Mas usei de novo ela E descobri que o que tava me dando alergia É que eu não tiro direito essa máscara Pulamos essa parte Essa minha aqui eu comprei lá fora Mas finalmente ela chegou aqui no Brasil Que é a Cílios Sensacionais Ou Last Sensational Ela imita realmente os cílios puxiços, gente E é incrível, sério Só com ela eu consigo um efeito Que eu faço, assim, duas máscaras Pra conseguir o efeito dela, sabe? E ela tem essas cerdinhas aqui Que eu já mostrei até num vídeo De o que vale a pena na Maybelline Também vou deixar nos créditos Ela tem uma cerdinha, assim, que é curva E ela é de cerdas de silicone Ela é um pouquinho mais cara Do que o resto da Maybelline Mas acho que vale muito, muito, muito A pena vocês testarem Ela deixa os cílios alongados Curvadinhos, enfim E aí, de batom, gente Temos um batom favorito do mês Que se chama Check Matte Da linha Color Sensation Da Maybelline E ele é nessa textura, assim Que ele é meio que hidratante Fica aí entre o hidratante e o matte E ele tem esse tom, assim, mais caramelinho, sabe? Que fica lindo Fica básico pro dia a dia Quando eu não quero que fique tão pesadão, assim Ou marcado, sabe? Eu só passo um pouquinho E dou umas batidinhas Que aí fica com aspecto de saúde E aí, mais um produto de beleza em favoritos Tá esse perfume aqui da Givenchy Eu tô viciada nesse perfume, gente Sério Ele tem essa embalagem super fofa Ela é meio que assim, ó Como se fosse um triângulo Muito, muito fofa Mas uma das coisas que eu mais amei desse perfume Foi o cheiro, sério, gente O cheiro desse perfume Ele tem um fundinho, assim, doce Meio floral, eu acho Mas eu não tenho certeza Porque eu não sou boa aqui A descrição de perfume Mas ele tem um cheirinho, assim, doce Eu gosto de perfume, assim, que é um pouquinho docinho Não chega a ser um doce, doce, doce E a melhor coisa é a fixação desse perfume Porque muitas das vezes eu passo perfume E aí eu tô com a roupa E aí eu uso a roupa No dia seguinte Ele ainda tá com cheiro E eu fiquei completamente apaixonada por isso Próximo item Não sei se vocês perceberam Mas eu tenho usado bastante Babyliss E era uma coisa que eu quase não usava Porque eu não conseguia fazer direito Babyliss E aí, esse mês, minha irmã comprou esse Babyliss aqui Que eu amei E aí eu estou me abusando dela, né? Me abusando Estou abusando dela Que é esse aqui da marca MQ E ele é um Babyliss, assim, médio E que tem uma... Como é que chama isso? Que tem um negocinho de prender E ele é muito, muito fácil de fazer Babyliss, gente Ele fica bem numa largura de caixinho, assim, que eu gosto Ele esquenta muito Eu acho que ele é um Babyliss profissional Pelo que a vendedora disse E eu já vi alguns profissionais usando ele em salão Depois que eu comprei Se eu não me engano, ele não foi muito caro Ele foi uns 200 e pouquinho E esse mês eu recebi essa caixinha aqui da Best Berry Porque agora eu sou parceira da Best Berry Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Um link também que vocês podem ir lá comprar E é ótimo, gente Sério Eu estou amando porque você, às vezes, está na pressa Às vezes eu vou sair, estou na pressa Eu só pego um negocinho desse, jogo dentro da bolsa E eu tenho um snack saudável pra qualquer momento E aí você pode montar a sua caixinha Pode colocar os snacks que você quer montar De acordo com a sua alimentação É muito legal, eu acho que vale a pena você entrar no site e dar uma olhadinha Não tem um pacotinho assim que vem mais ou menos com 20 gramas Ou a 40 gramas cada pacotinho E aí, pra falar pra vocês de Netflix, de filmes Eu assisti um filme nesse mês que eu amei Que foi Mulher Maravilha Não sei se ainda está em cartaz Eu acho que Mulher Maravilha é o melhor filme de super-herói que eu assisti E assim, eu costumo assistir alguns Porque meu namorado gosta que eu vá, né? Então a gente vai com o boy Mas Mulher Maravilha é incrível, sério Porque tem uma história, sabe? Não é só aquele negócio de luta Que às vezes eu não gosto de filme de super-herói Que é só negócio de luta E eu realmente não gosto tanto E outra coisa que eu amei também foi Gypsy Na verdade, assim, eu estou numa situação meio que amo e odeio de Gypsy É uma série de Netflix que eu acho que lançou esse mês mesmo, de julho E a história de uma mulher que ela é psicóloga, terapeuta E ela tem alguns pacientes específicos que contam a história desses pacientes, sabe? São três pacientes fixos que ela atende Ela tem uma vida que você consideraria perfeita pra uma mulher moderna Mas ela começa a se envolver na vida dos pacientes A interferir na vida dos pacientes De acordo com o que eles contam pra ela na consulta E ela começa também a se envolver com uma mulher fora do casamento E aí depois, no final, não vou dar spoiler Mas você vai vendo, vai conhecendo melhor o passado dela Só que eu acho que é uma série, assim, que eu amei muito Porque eu assisti viradona, sabe? Direto Mas eu ainda não entendi completamente o significado da série E eu não entendi o final da série Eu fiquei meio que tipo Mas se você viu a série, se você entendeu, me conta aqui embaixo Eu até postei no meu Instagram que eu tava assistindo a série Então é super legal vocês me seguirem por lá Porque eu sempre dou diquinhas também de Netflix Eu esqueci de falar Gypsy, eu acho que é pra maior de 18 anos Então se você está me assistindo e é menor de 18 Não assista, por favor, não quero ser presa Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gosta de vídeo favorito Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal A gente se vê no próximo vídeo Até lá!